Homem compra um carro por apenas um real. Será que isso é verdade? Foi um carro novo, um Corolla, gente. Não era zero da loja, mas era um Corolla novão, sabe? Comprou por um real. E eu pergunto de novo, será que isso é verdade? Deixa eu contar a história aqui pra você, pra glória de Deus, porque quando Deus quer fazer, Deus faz. Mas cabe você acreditar ou não. Olha só, um homem estava orando a Deus há tempos, pedindo a Deus condições pra comprar um carro. Ele queria um Corolla, era o carro dos seus sonhos. Ele planejou muito comprar um Corolla, só que caro. E não chegava no seu orçamento de forma alguma. Então, todos os dias, ele estava lá olhando nos classificados dos jornais, pesquisando na internet os valores do carro que ele queria. E os valores eram totalmente acima do que ele podia comprar. Mas todo dia, ele estava lá buscando a presença de Deus, pedindo a Deus que mandasse um carro pra ele, que ele pudesse comprar. Até que um dia, ele pegou o jornal e leu lá embaixo, no classificado lá embaixo, carro por um real. Aí, ele achou que era uma brincadeira e deixou pra lá. Só que no outro dia, no jornal do dia seguinte, ele viu lá novamente, carro por um real. E ele não considerou, porque é óbvio, só pode ser uma pegadinha. Mas durante toda a semana, pegava o jornal pra ler e tinha lá, no classificado, carro por um real. Até que ele resolveu entrar em contato com aquele telefone que tinha ali. E aí, o que acontece, gente? Ele, uma mulher atendeu e ele foi até a casa dessa mulher. Quando chegou lá, ele viu o carro, um Corolla. E aí, ele disse, olha, eu vi aqui no enunciado, o carro de um real, eu acho que, será que foi um erro assim? Não era, sei lá, cem mil, dez mil, setenta mil, enfim. A mulher disse, não, é um real. Aí, ele disse, um real? Se ela vai vender o carro por um real, você vem comprar o carro por um real? Ela disse, vem, pois está vendido o carro, é um real. E ele comprou o carro por um real. E ele perguntou, por quê? Por que que ela vendeu o carro por um real? Aí, ela disse, olha, Meu esposo partiu para a eternidade, fiquei viúva, só que ele tinha outra pessoa. E aí, eu vou ter que repartir todos os nossos bens com ela, a metade é para mim ela. E o único bem que ele deixou, né, foi esse carro. Porque a casa é em meu nome, todas as coisas são em meu nome, mas o carro é no nome dele. Então, eu quero vender o carro por um real, porque eu prefiro ter paz, sabe? E resolver essa questão, que ela está só me pressionando. Eu quero a metade, eu quero a metade, eu quero a metade. Eu disse a ela que ia vender e dava a metade a ela. E foi acordado, foi tudo concordado, em juízo, que ia vender o carro e tal, ia dar a metade a ela. Então, ele vendeu o carro por um real e deu cinquenta centavos. Para a mulher ficou com cinquenta centavos, só para ter paz. Porque ela não sabia, ela não sabia dessa outra mulher, dessa segunda, sabe? Na vida dele, quando descobriu aí, você sabe, né? A raiva com... Enfim, enfim. Eu só quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui agora. Lá no livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 37, diz assim. Porque para Deus, todas as coisas... Ou melhor, porque para Deus nada é impossível. Não sei se isso é uma reflexão, se de fato aconteceu. Mas o importante do que eu narrei para vocês é que Deus, ele cria situações para beneficiar quem está de joelho com a face no pó. Viu? Está certo? Está certo se você não crê, se você não acredita. No livro de Agê, o capítulo 2, versículo 9, está escrito. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu conheço pessoas que andavam a pé e quando andavam de bicicleta, andavam de bicicleta emprestado. De Deus mudar a vida dele. Dar água para o vinho. Assim, em pouco tempo, em poucos anos. Entendeu? Do transporte dele hoje ser um transporte todo automático, todo por comando de voz. Sabe? De ele ter comprado a vista. De ele, enfim, ter um patrimônio já, assim, que quem vê, quem vê, diz assim, meu Deus do céu, está roubando. O que é isso? É a graça de Deus. Ei, você que está desempregado, está me vendo aqui, ainda está aí, ainda estou, não, vou ver até o final. Deus vai mudar a sua vida. Se você fizer um esforço, Deus vai mudar a sua vida radicalmente. Entendeu? Porque quando Deus quer, até o capiroto obedece. Quando Deus quer, pessoas partem para a eternidade, para a mulher ter que vender o carro por um real. Real, situações como essas, existem muitas no nosso Brasil, sabe? De pessoas que receberam a benção de Deus de uma forma inexplicável. Inexplicável. O que Deus tem para fazer na sua vida vai ser inexplicável, porque vai ser por fé e não por lógica. Não tem que entender. Tem situações que não tem como entender. Lá na minha cidade, depositaram na conta de uma irmã, a irmã Maria de Regina, uma quantia, assim, exorbitante. Na época era dois mil reais, que era muito dinheiro. Dois mil reais há quinze anos atrás era muito dinheiro. Depositaram na conta dela. E aí, ela foi até o banco. Disse, olha, esse dinheiro entrou na minha conta. Não é meu esse dinheiro. E o banco disse, olha, depositaram aqui para a senhora. E eles tentaram descobrir de onde veio esse dinheiro. Não encontraram. Estava como um depósito, assim, anônimo. Coisa parecida. E aí, o banco disse, a senhora vai fazer o seguinte. Você vai esperar seis meses com esse dinheiro aí na sua conta. Seis meses. Depois de seis meses, a senhora pode gastar. E aí, foi assim que foi feito. Ela esperou os seis meses. Não apareceu ninguém atrás desse dinheiro. Irmã Maria de Regina. Sabe? E aí, Deus sabe trabalhar. Ela é uma mulher muito caridosa. É a parteira da cidade. Eu fui filho de leite dela. Minha mãe tinha pouco leite. Eu mamava nela, Maria de Regina. As pessoas, quando não queriam criar os filhos, deixavam lá em Maria de Regina. Ela tem um monte de menino, um monte de neto, que ela cria. Ela tem um coração generoso, sabe? Se elegeu vereadora lá, dois ou três mandatos, lá na minha cidade de Paraú, estado do Rio Grande do Norte. Sabe? Então, aconteceu isso com a irmã Maria de Regina. E o que aconteceu com ela, vai acontecer na sua vida, mas de uma forma diferente. Não vou dizer que Deus, vamos botar dinheiro na sua conta. Apesar de que tem muita picaretagem, de muita gente aí dizendo que, fazendo oração, chama para frente para fazer oração, que vai aparecer dinheiro na conta. Gente do céu, pelo amor de Deus, olha. A gente tem que trabalhar. Uma promessa lá no Jardim do Éden, para Adão. Olha, a partir de hoje, você vai comer do suor do seu trabalho. Não vá acreditar nesse negócio que vai entrar dinheiro em conta, não, gente. Vá trabalhar. Deus ajuda quem trabalha. Aí, a bênção virá, com o seu trabalho, com o seu esforço. Agora, se você receber essa palavra que eu estou lhe dando aqui, sua vida vai mudar a partir de hoje. Não tem quem pate. Não tem quem impeça. Porém, se você também não fizer nada, Ah, meu irmão, eu vou descansar em Deus, que eu recebi uma promessa hoje. Assisti o vídeo do Sátrio Araújo TV Paraú. E aí, Deus disse a mim, então eu vou só sossegar. Não. Sossegar o quê, meu irmão? Vá atrás. Você está desempregado? Vá atrás de emprego. Viu? Que um dia a porta se abre. A porta que vai se abrir, Deus vai abrir a porta para você. Olha, tem que ter uma contrapartida do homem. Deus faz? Faz. Mas você não pode ficar de braço cruzado, não. Não acredite nessas promessas fáceis, não, gente. Entendeu? Não acredite de forma alguma. Eu vi agora um vídeo de uma pastora que ela fica pedindo isso aqui, Pix, dizendo assim, A idade, olha, pela idade e tal, se você tiver tantos anos, por exemplo, se você tiver 30 anos, aí você vai depositar 30 reais. Se você tiver 60 anos, vai depositar 60 reais e sua bênção vai chegar. Isso não tem na Bíblia, não. Não cai nessas conversas, não. É um conselho que eu dou. É um conselho que eu dou. Não vai querer comprar a bênção de Deus assim, não. Está entendendo? Deus não está atrás desse seu dinheiro assim, não, viu? Não existe isso, não, na Bíblia. Está certo? Cuidado com o que vocês estão assistindo. Nem todo o povo que fala línguas estranhas é de Deus, não. Essas línguas, a maioria dessas línguas estranhas aí, esses nepláceos aí, esses neplóceos, nem sei nem dizer. É tão estranha que até se os anjos forem tentar falar essas línguas, eles vão ter que se matricular na escola dos profetas para aprender essas línguas estranhas. Os anjos. Claro, eu estou ironizando. Não existe isso. E anjo, falar a língua aí, não saber falar. Agora, eu quero dizer que a maioria dessas línguas estranhas não são de Deus. E eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, não. Eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Às vezes eu estou gravando aqui um vídeo e disparo em línguas estranhas, aí eu volto. Eu gravo de novo. Eu creio nos dons de línguas, na variedade de línguas. Eu acredito, sim. Mas a maioria aí é invenção. Então, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Que a graça de Deus esteja sempre com você e toda a sua família. Não perca a esperança. Deus vai te surpreender. Mesmo que seja você comprando um carro com apenas um real. Depois você vem e conta o seu testemunho. Manda o seu testemunho para mim. Eu vou ter o maior prazer de contar. Tá bom? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.